Olá alunos, olá alunas, sou o professor Júlio da área de Sociologia e iremos discutir agora o socialismo em Marx. Primeiramente, lembrar que para Marx o modo de produção capitalista teria como algumas de suas principais características. Primeiro, é o modo de produção, está lá no Manifesto Comunista, que tem como característica a renovação contínua das forças produtivas. A gente vai discutir mais forças produtivas aqui embaixo, mas adiantando o que? Comparado aos outros modos de produção, o capitalismo é aquele que incessantemente está renovando as suas características tecnológicas. Segundo ponto, é um sistema no qual a mão de obra é salariada, existe e ocorre a compra e venda contínua de forças de trabalho. Terceiro ponto, a mercadoria nesse modo de produção é a célula fundamental. Quarto ponto, todas essas características estão baseadas também em relações de poder e dominação entre as classes sociais, aquela que se apropria da maior parte da riqueza e aquele conjunto de classes que produzem a maior parte da riqueza. Bom, vamos apontar agora uma contradição mais fundamental dentro desse modo de produção, que é a contradição entre forças produtivas e relações sociais de produção. O que são as forças produtivas? É o nível técnico de domínio humano sobre a natureza, ou seja, é a técnica, a ciência, mais recentemente as máquinas, a robótica, a informática, que são empregados em nosso modo de produção. Diz o Marx que nosso modo de produção renova continuamente essas forças produtivas para alavancar o lucro e a produção. Por outro lado, nós temos também relações sociais de produção, que são o quê? Linhas bem sucintas é a forma de organização e distribuição da propriedade, bem como a forma de organização do trabalho humano. Essa forma de organização e distribuição da propriedade, bem como do trabalho, gera relações de poder e dominação. Diz o Marx que, em vários momentos da história humana, as relações sociais de produção, mais as forças produtivas, entraram em conflito, em contradição aberta. A partir do momento que uma classe, a revolucionária, toma conta ou toma conhecimento, consciência, de que está numa posição subalterna e que é necessária a luta histórica para transformação radical, nós temos então a luta revolucionária. Então, Marx nos dá exemplo como aquele que ocorre entre a transição da sociedade moderna, desculpe, da sociedade medieval para a sociedade moderna. Nós tínhamos naquele momento forças produtivas desenvolvidas no período chamado de Renascimento, mais à frente, o Iluminismo. Essas forças produtivas estavam sendo travadas, tinham obstáculos contidos nas relações sociais de produção ainda enraizadas no modo de produção servil ou feudal, que não alavancava o desenvolvimento superior daquelas forças produtivas. Foi então que a burguesia tomou consciência do seu papel e da necessidade histórica de luta, e então promoveu a revolução, transformando radicalmente o modo de produção. Diz o Marx que, no capitalismo, nós teríamos condições muito parecidas, guardadas as transformações históricas de cada momento. No capitalismo, a classe revolucionária seria o proletariado, base da produção. O proletariado promoveria uma luta revolucionária, a partir do momento que tomasse consciência da necessidade dela. Assim, tomaria conta dos postos do Estado, ocuparia postos no Estado, promoveria a chamada ditadura do proletariado, para desmantelar esse Estado. Ao mesmo tempo, ou concomitantemente, promoveria o fim da propriedade privada dos meios de produção e uma transição rumo à propriedade coletiva dos meios de produção. Finalmente, essa ditadura do proletariado, segundo Marx, seria uma etapa, uma transição, de um Estado socialista para o comunismo. O comunismo é a etapa final desse processo, no qual o Estado seria desmantelado por completo e também nós teríamos o fim da dominação de classe. seja na produção, seja na própria política. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de Socialismo e Marx. Até a próxima.